Olá, quer saber das principais lives desta semana? Então assiste esse vídeo até o final. Se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Confira as lives do dia 18, 19 e 20 de setembro. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista. Também deixe aí nos comentários qual a melhor live que temos para este fim de semana. Então vamos conferir as lives. Confira as lives sexta-feira, 18 do 9. No YouTube, com Frank Aguiar, às 18 horas. Comentem qual a melhor live que temos para este fim de semana. Já deixe aí nos comentários e deixe seu like. Ainda, Micael Wesley, no YouTube. Lucas e Felipe, às 20 horas e meia. E Gustavo Lima e Daniel. Essas são as lives de sexta-feira. Confira as lives de sábado, 19 do 9. Se faltou alguma live, deixe nos comentários. Já se inscreva-se e deixe o like. No YouTube, Paulinho Boca de Cantor, às 19 horas. Rony e Tiago, às 16 horas. Ainda, Sábado, Banda Eva, às 16 horas e meia. Mato Grosso e Matias, também, às 16 horas e meia. Douglas Pegador, às 14 horas. Nayara Zevedo, Pixote, Íncaro e Gilmar, no YouTube. Chiclete com Banana, às 17 horas. No canal Boa Viagem, às 16 horas e meia. Confira as atrações. Inscreva-se lá no canal Boa Viagem. Ainda, Sábado, Wesley Safadão e Bruno e Marrone, a live mais esperada. Você vai concorrer a um carro. E nove motos. Horário da live ainda não divulgado. Confira as lives domingo, 20 do 9. Confira agora as lives de domingo. Fernando e Sorocaba, às 16 horas e meia. No YouTube. Meninos de Goiás, às 15 horas. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Estarei divulgando as lives diárias, lives semanal, shows, músicas, lançamentos e muito mais. Deixe aí nos comentários com o nome do artista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.